Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais um vídeo do canal, hoje estou aqui na praça novamente aqui onde vai fazer esse museu aqui, onde estou fazendo né, já fiz alguns vídeos aqui aí vou fazer de novo aí para mostrar a vocês como é que está aí vou ficar só no Gabriel entrar aqui, opa, acho que o jeito é eu passar por cima aqui mesmo o vídeo que eu fiz aqui, é, estava no alicerce ainda na fundação o cara fica muito legal aqui aqui é a parte de dentro, fica ali a sala de visitação né, aqui está fechado não vou entrar os banheiros feminino e masculino agora a sala que vai ficar os objetos né, vai ser para lá de trás vai nesse vídeo aí que algumas pessoas aí perguntou e aí, o museu está pronto? ali a igreja e a Assembleia de Deus aí o museu está pronto, falei não está ainda não Oi Sandra falei não está ainda não, vou fazer um vídeo para mostrar a vocês aqui a entrada aqui pessoal vai vir um é como se fala eles acharam né, uma osso da preguiça gigante no Poço Azul né, no Poço Azul e aí vão vir para aqui eles vão trazer para aqui o pessoal vê aí né tá muito legal aí aqui é o comércio do seu Arthur como hoje é domingo pessoal eles costumam fechar né, fechar a praça não entra carro né eu mesmo particularmente não acho legal né mas é uma é é o sistema dele lei né, é uma norma deles né quem sou eu para enquanto a decisão pública ele 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 Estou esperando algum pedido, né? Estou. Duas. Deve estar lá em casa. Está aí? Chegou rápido, né? Como é que eu posso para entregar? Tu leva lá, pastor? Estou indo lá? É, estou comprando para agora. Valeu, Diego. Valeu, Diego. Aqui o sindicato, né? Sindicato aí. É isso aí, pessoal. Mostrando mais um vídeo. Fazendo mais um vídeo aqui da praça, né? Onde vai ser o museu municipal aqui da cidade. Aí, mostrando para vocês aí. Algumas pessoas pediam aí. Me perguntou, né? Como está o andamento da obra aqui. Estou mostrando para vocês aí, né? Que está indo, né? Logo, logo, farei outro vídeo aí. Quando estiver mais adiantado para vocês aí. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.